Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Que Fácil. Ao final do vídeo, se você gostar, não deixe de dar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre grandezas escalares e vetoriais. Para isso, vamos refletir um pouco sobre algumas grandezas físicas que já conhecemos, como tempo, temperatura, massa e densidade. Essas grandezas podem ser descritas por um único número e a sua unidade. Vejamos, a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius. Um ônibus leva duas horas para chegar ao seu ponto final. A massa desse saco de arroz é de 5 kg e a densidade da água é 1 grama por ml. Porém, há grandezas que precisam de outras informações para serem completas. Vamos pegar como exemplo um avião voando de São Paulo em direção a Salvador com velocidade de 350 km por hora. Para caracterizarmos corretamente a trajetória desse avião, precisamos saber se ele está indo para o norte ou para o sul. E nesse caso, faz muita diferença se atribuirmos o sentido errado, pois sabemos que para chegar a Salvador, o avião precisa ir para o norte. Por isso, a grandeza velocidade precisa além do módulo, que indica a quantidade ou tamanho daquela grandeza, no caso desse avião, esse valor seria de 350 km por hora, mas também de uma direção e sentido. Um outro exemplo que representa uma grandeza e que precisa de mais informações para ser completa é a força. Pense o seguinte, uma pessoa precisa exercer uma certa força para mover uma caixa. Para onde essa caixa será movida? Para a esquerda? Para a direita? Para cima? Para baixo? Ou na diagonal? E quanta força essa pessoa precisa fazer para empurrar essa caixa? Perceba que a pessoa necessita de algumas orientações. Vamos então definir cada uma delas. A primeira, que já sabemos, é um módulo, ou seja, a intensidade da força que a pessoa precisa fazer para empurrar a caixa. Nesse caso, a força é de 60 N. Não se preocupe, Newton é a unidade no Sistema Internacional para a Força. Nas próximas aulas, ela será bem definida. A direção, que representa um segmento de reta não orientado, como horizontal, vertical, diagonal. E, por fim, o sentido. Uma dada direção possui sempre dois sentidos. Como, por exemplo, na direção vertical, temos o sentido de cima para baixo e de baixo para cima. Já na horizontal, temos o sentido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Dessa forma, a informação completa para a pessoa empurrar a caixa poderia ser, horizontalmente, da direita para a esquerda. Para isso, ele empregaria uma força de 60 N. As grandezas que precisam apenas de um número para serem definidas, como temperatura, tempo, massa, são chamadas de grandezas escalares. Já as grandezas, como velocidade e força, são chamadas de grandezas vetoriais. Para representarmos grandezas vetoriais, utilizamos um vetor. O vetor pode ser representado como um segmento de reta orientado, cujo comprimento é proporcional à intensidade da grandeza que representa. Assim, o segmento de reta indica a direção e a seta indica o sentido. E o tamanho do vetor indica o módulo ou o valor da grandeza. Vamos ver alguns exemplos. Nessa primeira figura, temos dois vetores com mesma direção e sentido, mas com módulos diferentes. Já na segunda figura, vemos dois vetores com o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Já nessa outra figura, vemos vetores com módulos, direção e sentidos diferentes. A representação de uma grandeza vetorial é indicada com o acréscimo de uma seta sobre o símbolo que representa. Agora vamos ver algumas operações com grandezas vetoriais. É importante ressaltar que a soma de grandezas vetoriais ocorre da mesma forma que grandezas escalares, mas antes precisamos definir os sentidos positivos e negativos tomando por base o plano cartesiano. Quando na vertical o vetor tiver sentido de baixo para cima, consideraremos o seu sinal positivo. Mas se o seu sentido for de cima para baixo, vamos considerar seu sinal negativo. Agora, se o vetor estiver na horizontal, da esquerda para a direita, consideraremos seu sinal positivo e da direita para a esquerda, negativo. Pois bem, vamos iniciar com a soma de grandezas vetoriais na mesma direção e sentido. Observe esses três vetores, A, B e C. O vetor resultante da soma desses vetores pode ser representado da seguinte forma. Agora, vamos determinar o módulo do vetor resultante, supondo que cada quadradinho possui uma unidade de lado. Assim, temos que o vetor resultante tem módulo igual a 9, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Vamos observar o segundo exemplo. Temos cinco vetores representados, sendo três deles para a esquerda e dois para a direita. Então, podemos escrever a resultante da soma desses vetores da seguinte forma. E, novamente, considerando cada lado do quadrado igual a uma unidade, temos então que o módulo do vetor resultante é menos 2. Como o sinal do vetor resultante foi negativo, significa que o sentido é da direita para a esquerda. Para terminarmos, vamos colocar em prática o aprendizado em um exercício real. Seis amigos disputam uma brincadeira de cabo de guerra. Eles estão divididos em equipe A e equipe B. Cada integrante puxa a corda horizontalmente com as forças indicadas na figura. Em dado instante, a corda se rompe. Assinale a alternativa que representa a força resultante sobre a corda num instante imediatamente anterior ao rompimento dela. Primeiramente, vamos determinar a força resultante com base em nosso sistema de referência. Assim, temos que o sinal da força resultante é negativo. Por isso, podemos concluir que o seu sentido é para a esquerda e tem um módulo de 40 newtons. Por hoje é só. Na próxima aula, veremos vetores perpendiculares entre si e decomposição de vetores. Espero que tenham gostado da aula de hoje e, se gostaram, deixem seu like. Então é isso e até mais!